Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer a resenha pra vocês do perfume chamado Eclat d'Arpèche da Lanvin. O meu inclusive já até chegou ao fim, mas eu não poderia deixar de ficar sem gravar essa resenha pra vocês. Então eu trouxe aqui, espero que vocês não se importem. Eu vou mostrar a primeira apresentação dele, que é linda, vem nessa caixinha de acrílico aqui, toda transparente. E aí a gente abre assim, o meu é um frasco de 30ml, porque eu não conheci o perfume, eu comprei pra experimentar. Tiro aqui, ó, e aqui tá o perfume, vou tirar pra vocês verem melhor. O líquido dele é um lilás bem clarinho, vou deixar uma foto aqui pra vocês, pra vocês verem também. Tem essa pedra aqui, ó. É muito bonita a apresentação, uns anéis que simulam, parece uma aliança. Então vamos lá falar um pouquinho do Eclat d'Arpèche da Lanvin. Bom, esse é um perfume que, ele é bem antigo, ele foi lançado em 2002, eu não conhecia, eu fui conhecer recente. Se eu não me engano, eu comprei ele tem mais ou menos um ano e pouco, dois anos. Mas usar mesmo, eu comecei a usar esse ano, então ele acabou super rápido, porque o meu é um frasquinho pequeno, de 30ml. E eu comprei pra experimentar, porque eu fiquei bastante curiosa nas descrições dele. Então eu resolvi aqui, vir aqui falar um pouco dele pra vocês também. O Eclat d'Arpèche é um perfume floral, frutado, mas eu sinto ele bem cítrico. Mas é um cítrico leve, suave e bem confortável. Pra vocês terem uma noção, muitas pessoas simulam, comparam ele com um light blue, porém um light blue menos cítrico, menos ardido e mais suave. Mas é um perfume extremamente casual. Pro dia a dia e pro verão, tá? Pra dias bem quentes, ou pra quando você tá enjoada de usar perfumes fortes. Ele é um perfume que cai bem pra essas ocasiões assim. Então ele é um perfume confortável de usar, porque é um perfume limpo. Tem notas de chá, tem notas de almisca. Então você sente aquele perfume refrescante. Porém, eu achei que esse perfume tinha muitas notas cítricas. Ele não tem. Ele tem bastante notas florais mesmo e frutadas. Então as notas que prevalecem nesse perfume são flores peônias, que é assim, a flor que eu mais amo em perfume são peônias. Rosas eu também gosto, mas não tem nesse perfume. Então ele tem almisca, peônias, flor de pêssego, lilás verde. É um perfume muito confortável. Tem cedro também, mas você sente muito pouco. Mas, infelizmente, é um perfume de fixação e projeção muito fracas. Eu acho que ele deixou muito a desejar nesses quesitos, porque ele fixa e projeta assim quase nada. Eu passo ele e eu nem fico sentindo, sabe? Mas é um perfume confortável, um perfume leve, refrescante. Muito gostoso pra ser usado agora no calor, no verão, pro dia a dia. Pra, às vezes, um almoço que você não quer estar exalando tanto perfume que nem é tão legal isso também. E pra ir pra academia. Serve também pra você ir pro trabalho, quem trabalha em ambientes pequenos e fechados, pra não incomodar ninguém. Mas é um perfume que, infelizmente, poderia ter uma fixação e uma projeção melhores e não tem. Bom, então é isso. Acho que falei tudo de mais importante desse perfume. Se eu esqueci de falar alguma coisa, se você tem alguma curiosidade sobre ele, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente pode continuar desenrolando esse bate-papo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, avalie o vídeo, porque me ajuda bastante na divulgação do vídeo e do canal. Um super beijo e até a próxima! Um super beijo e até a próxima!